olá pessoal você compra o nosso canal no youtube eletrônica e telecomunicações em casa é eu não fiquei muito satisfeito com o projeto outro inversor e assim verso daqui ó montagem bem simples bem caseira é eu fiz como protótipo mesmo 307 só que eu não gostei muito da montagem eu tava usando aqui uma lâmpada de vela ela não estava acendendo estava tendo o consumo de corrente normal lá ela não estava acendendo eu peguei uma lâmpada de 15 horas é daquelas lâmpadas econômicas e ela também não acendeu nenhum é ela só ficava piscando né com o brilho da freqüência eu fiz a ponte retificadora que eu vejo ela por aqui tá de baixo ali ó o capacitor dela embaixo lá eu já fiz a a pontificadora com diodos rápidos e não resolveu nada não mudou nada a primeira lâmpada que eu usei foi essa daqui de 20 watts também não funcionou aí eu pensei bom vou colocar a lâmpada de led de 5 watts aí funcionou nos dois inversores tanto naquele que eu mostrei primeiro com transformador transformador chopper e agora com esse daqui transformador com o núcleo de ferro aproveitando transformador zinho aqui do de um aparelho de receptor de parabólica isso daqui é um oscilador né um vibrador estável configuração zinha muito simples aí ó nada demais fiz em forma de protótipo também então aqui como o mosfet nem como os mosfet de saída eu tô usando rf 630 vocês dá pra ver ali ó rf 630 b todos dois coloquei aproveitando o soquetzinho lá do encaixe do dos reguladores de tensão da parabólica para ligar aqui no tráfego também caso eu queira mudar os mosfets né se por exemplo você quiser tiver uma fonte corrente um pouco maior você pode trocar a fiação aqui ó trocar as fiações e trocar os mosfets colocar mosfet um pouco mais robusto bom não é o meu caso não tem necessidade disso para medir eu deixei aqui aqui da saída de 220 volts só que vai tá dando um pouco mais porque eu não tô usando os dois dois volts na fonte eu tô usando três volts daqui a pouco eu explico porque é nós vamos monitorar a tensão que tá saindo aqui ó o último é tudo tá ligado aqui em paralelo com os nossos coposinho desce aqui ó 138 e nós vamos ver o que acontece quando eu ligo lá bom eu já sei eu já liguei nem então tá aqui ó eu isolei aqui o 110 é o que daria 110 se ligar por exemplo esse fio preto com esse daqui daria 110 127 né ou esse vermelho e o marrom 127 então é funcionou aqui de primeira belezinha vou ligar aqui para vocês verem e aí a lâmpada já acendeu e a lâmpada acesa 13 volts 500 miliamperes de consumo nós temos ali 200 e entre 248 e 249 volts só eu só deixei em 13 volts né eu recomendava ali são 12 a entrada aqui é 12 mais 12 com o center tape ligado no positivo eu só deixei naquela atenção ali por causa da frequência nós temos 59 hertz lá tá 59 hertz então é tá próximo dos 60 hertz aí né a lâmpada ela funciona tanto com 127 com 220 volts só que a corrente induzido aqui ela vai ser um pouco menor por causa das perdas isso é normal também então tá aí pessoal mas a única coisa que eu reparei é que aí o ledzinho aceso uma coisa que eu reparei é que o funcionamento né é muito semelhante isso aqui é minha lâmpada série então se eu desligar aqui ó vai apagar né que tá eu já peguei aquilo já eu já peguei aqui né pra fechar o circuito para corrente circular senão nós teríamos um circuito aberto como está agora então com circuitinho aberto consumo 220 é 210 miliapére 3.4 volts a tensão não caiu acredito que dá para ligar umas três de três a quatro lâmpada dessa eu tinha feito um teste no mosfet ali né eu deixei ligado um pouco ali e tava praticamente frio nem morna ele não morna só com essa lâmpada então é se tivesse por exemplo uma bateria de carro e a gente fizesse um teste ligasse várias lâmpadas desse em paralelo pelo menos quatro eu comprei ali o as boquilhas nem pra eu só pegar aqui pra fazer tem duas e comprei três metros de fio que eu vou montar o nomezinho né pra quando falta energia pra mim ter pelo menos luz aqui dentro de casa acho que já falei isso em outro vídeo então é basicamente isso aí que eu queria mostrar pra vocês né então nós estamos lá entre 59 e 60 hertz só aumenta só um pouquinho aqui ó 13.8 61 hertz só diminui só um pouquinho então 13.7 60 hertz então com 13.7 volts nós temos 253 volts na saída e 60 hertz em onda quadrada ali pessoal não tá dando pra mostrar a onda completa mas dá pra ver que ela tá sem distorção porque são só 5 volts por divisão né esse osciloscópio a amplitude ali tá um pouco maior né do que a resolução desse pequeno osciloscópio mas nós temos ali 61 é 61 hertz entre 60 e 61 hertz lá se filtrar aqui na saída por exemplo se filtrar a saída é com o capacitor indutor acredito que dá pra transformar isso no ocenoide não fiz o teste né não tenho certeza não fiz teste nenhum mas acredito que dá pra filtrar isso daí com capacitor de poliéster indutor aí você vai combinando né tem cálculo pra isso mas geralmente eu faço os testes muito empírico poucas vezes eu faço cálculo pra realizar algum projeto a não ser que seja um projeto que exija realmente cálculo né por exemplo tem projeto como transmissor de tv dependendo do transistor que você usa você tem que saber o ganho pra você calcular a potência calcular alguns fatores né polarização de base essas coisas pra você polarizar o transistor também né se você vai trabalhar com ele em corte em classe então geralmente em projetos que demandam realmente cálculo a gente faz os cálculos mas esse aqui é um projetinho simples é bem tá bem prototipado mesmo aí ó plaquinha fiz aproveitando sobra de placa tá funcionando beleza então acho desnecessário ficar fazendo cálculo não é preço pra esse caso né só que tá aí pessoal tá tá esse projeto eu peguei na internet né peguei ele em um site é se eu não me engano foi no pinterest acho que assim mesmo que chama o site tava lá o projetinho né eu acho que eu tenho até salvo no telefone eu tenho salvo nesse telefone que eu tô gravando mas é deixa eu ver se eu tenho salvo aqui no outro telefone nesse mesmo projeto talvez eu tenha ele salvo aqui eu achei que ia dar alguma diferença de um inversor pro outro e acaba que não deu não eu tô procurando aqui né eu acho que eu não tenho salvo não deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver acho que eu não vou ter não pessoal bom eu tenho salvo nesse outro nesse outro telefone que eu tô gravando mas isso não é nenhum projeto complicado não não é nenhum projeto difícil não né dois capacitor de 2.2 micro dois resistores de 6.8K quatro resistores de 1K e dois BC548 um LED um resistor de 2.2K e um capacitor de 470 micro por 25 por 50 volts pode ser por 25 ou por 50 né já que a tensão aqui raramente ela vai passar dos 13 eu tô colocando 13 ali por causa da frequência eu poderia ter colocado aqui um trimpotezinho de um dos lados aqui pra ir ajustando a frequência pra chegar nos 60 hertz sem ter a necessidade de aumentar um pouco a tensão ali pra variar na oscilação poderia ter feito isso também até pensei nessa possibilidade mas eu não fiz seria colocar um trimpotezinho ou de ambos os lados ou de um lado de um outro lado mas tá aí tá funcionando tá beleza tá funcional eu tenho duas baterias ali estão descarregadas eu quero carregar elas depois e fazer um teste pra ver como que vai funcionar né se bem que o ideal seria uma bateria de carro que ela vai fornecer uma corrente um pouco maior bateria que eu tenho ali é só de 7 amperes hora e eu ainda preciso bolar projetar sei lá uma forma de carregar essa bateria tô pensando em adquirir um kitzinho de placa solar da china né aqueles kit lá do aliexpress banggood é chopee esses sites aí chineses que vende esses painelzinhos aí pra carregar tem uns controladorzinho de carga e provavelmente eu devo montar isso em um pedestal em algo portátil né se eu for montar talvez eu modifique né talvez eu faço isso um pouco mais bem bolado talvez eu usei dois mosfets quatro mosfets né fazendo uma ponte chagar sei lá bom eu vou ver se se eu resolver mudar o protótipo a princípio eu não quero ter muita coisa né a princípio como eu falei é só pra montar um menino uma espécie de nobreio acabou a energia você tem uma fonte extra de iluminação é outro dia teve uma chuva muito forte aqui na minha cidade eu acho que eu ainda tenho os vídeos caiu mais de 40 árvores aqui na minha cidade e com isso prejudicou a fiação da rede elétrica nós ficamos sem energia mais de ah foi mais de 6 horas é bem mais de 6 horas por exemplo a energia terminou eu ainda eu ainda tava no trabalho era por volta de não lembro se era 2 horas 2 e pouco da tarde acho que era menos de 3 horas da tarde acho que a energia só foi voltar acho que lá com as 10 horas da noite aproximadamente isso se eu não me engano se não me falha a memória então quando acontecer essas situações você tendo um sisteminha desse você vai ter pelo menos uma iluminação extra dentro de casa então é isso aí pessoal é um videozinho muito simples um abraço e até o próximo vídeo tchau tchau tchau